Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduCoffee e galera eu tô aqui pra fazer mais um vídeo de survival points. Pra quem não conhece survival points eu vou explicar como funciona agora. O survival points é um jogo de pontos. Serão 6 dias de luta e quem matar mais players fica com mais pontos. E no último dia os 4 que tiverem com a pontuação mais alta serão premiados com itens poderosos. E assim veremos quem será o vencedor. Agora que vocês já viram como funcionam as regras eu queria falar que eu estou aqui com o Fulff e Eric. Eu guardei o meu vídeo todo né, guardei toda a minha temporada de survival points. E a gente ganhou aqui item de ethi e uma espada de ethi pra brigar mano. Então eu vou fazer o que? Eu vou encantar já essa espada de ethi aqui com o encantamento aqui. Tomara que venha sharpness boladão entendeu? Ó sharpness. E agora eu vou guardar aqui pra que se caso assim a gente morrer, a gente faz o que? A gente consegue voltar aqui e pegar a nossa espada aqui de ethi, beleza? Outra coisa, eu fiz poção de regeneração. Então eu vou colocar aqui uma glowstone e vou fazer poção de regeneração 2. Porque eu não sei se ela funciona igualmente uma maçã do capiroto. Mas se funcionar é bom. Eu tinha aqui algumas lágrimas de ghast, na verdade duas. E aí eu fiz poção de regeneração. Eu pensei que era de speed, mas eu fui ver a regeneração. Então é bom pra caramba, tá ligado? Vamos tentar então ganhar esse negócio. Mas antes eu tenho que fazer o que? Eu tenho que fazer maçã com todo o ouro que eu tiver. Eu vou ter que guardar o ouro e também vou ter que utilizar o ouro. Então só com maçã do capiroto a gente vai ter 3. Vamos fazer então com esses ourinhos aqui. Vamos revergar assim, né? Vamos colocar aqui. Dá pra fazer mais 4 maçã normal. E eu acho que se pá tem algum ourinho aqui sobrando. Não tem nenhum mais. Vamos fazer assim. Vamos dividir. Coloca aqui metade aqui. E o resto a gente coloca aqui, né? Vamos usar só duas aqui pra não ter erro. Lembrando que hoje a gente só vai ter duas vidas. Se morrer pra player, perde uma vida na hora. Não tem como chorar. Não tem como reclamar, entendeu? Então vamos pegar essa regeneração aqui. Vamos deixar tudo certinho. E vamos tentar ganhar esse negócio. Vai ser complicado. Vai ser difícil. Mas podemos tentar. Beleza. Tem aqui uma poção de strange. Uma poção de regeneração aqui de 22 segundos. Já é bom pra caramba, entendeu? Temos outras poções aqui de strange também pra matar o pessoal. O que eu tenho que fazer é não morrer e também não... Não... Tô perdido, gente. Não tem mais o que fazer. Ganhamos também um Turbo que ele tá Infinity, né? Ele dá três flechadas assim de uma vez só. Isso aqui é bom pra caramba. E agora vamos à caçada. O que farei? O que Edukopf irá fazer? Eu tava pensando sinceramente em subir. Aqui, ó. Subir e ficar lá em cima pra ficar olhando tudo de lá de cima. Porque, querendo ou não, é muito mais fácil quando a gente olha as coisas lá de cima e briga, né? Então, se caso alguém, sei lá, me atacar uma fechada ou alguma coisa do tipo, eu caio na água ou não, né? Ou às vezes eu morro. Mas a ideia mesmo é ficar lá em cima esperando as coisas acontecerem e ficar vendo, né? Porque atacar nem sempre é uma coisa boa no final. Atacar no final é bom, mas tipo no finalzinho mesmo, né? Não atacar assim agora, sair louco. Por quê? Porque, geral, vai gastar tudo que tem nesse exato momento pra tentar brigar com o pessoal, entendeu? Então, querendo ou não, a gente precisa ficar só olhando de vez em quando, assim, dar umas atacadinhas. Por quê? Porque o pessoal vai gastar tudo e aí, quando eles não tiver mais nada, a gente vai lá e detona eles. O meu objetivo é ganhar. O meu objetivo é destruir todo mundo. Então, é isso que eu vou fazer. Vamos com calma aqui, então. Ó, vou ficar aqui nas portinhas. Olha as portinhas aqui, ó. Vamos ficar aqui de boa. De boaça. Ó, essas portinhas bugam. Tem que tomar cuidado. E vamos ficar aqui observando as coisas acontecerem. Belezinha, belezura. Vamos lá. Vamos ficar observando aqui as coisas acontecerem. Até agora, a gente não viu ninguém. Até agora, a gente tem que... Que coisa? Ah, é verdade. Tem quatro minutos. Quatro minutos pra pegar e começar a matar o pessoal. Pra gente se recuperar e tal. Por isso que eu subi ali numa tranquilidade. E depois dos quatro minutos, a gente começa a brigar. Entendeu? Já tá valendo, já então, o PVP. Que agora... Que fica o melhor e vivo, né? Eu não sei quem vai ser. Eu só sei que é interessante. Olha, o cara já tá tacando água ali. Eu não sei da onde. Mas ele tacou água ali pra descer. Não sei aonde que essa pessoa estava. Até agora não tá vendo ninguém. Tá muito quieto. Ninguém morreu. O pessoal tá tudo com medo. O pessoal tá escondidinho. Esperando tudo acontecer. E eu vou ficar aqui na minha também. Acabei de perceber uma coisa estranha. Parece que alguém vive aqui. Parece que alguém abriu o Lucky Block aqui. Parece que alguém estava vivendo aqui mesmo. Parece que tem algum spawn aqui. Eu não sei, mas é o que parece. Tem uma ponte e tal. Tá muito estranho. Tem uma bigorna aqui, uns baús com papel. Essa aqui não é de ninguém, não. Mas que vive alguém aqui, vive. Pode ser que esteja aqui, ó. É bom ficar sempre alerta, né? Não vamos deixar a brecha pra ninguém. Que a gente precisa ganhar esse negócio. Ganhar é importante. Tem um zumbi aqui. Tem um zumbi aqui que eu escutei o barulho dele. Deve estar preso ali dentro. Tá, até agora nada. Até agora nada. Só tinha alguém que passou por aqui mesmo. Tipo, ficou passando. Ficou zanzando pra lá e pra cá. Eu vou até sair daqui. Porque aqui tem um risco da gente morrer de queda, né? Então vamos fazer o parkourzinho. Um zumbi aqui de boas. Eu vou ficar aqui nos livros, né? Nossa! Ferrou! Ferrou, ferrou, ferrou. Tem alguém aqui? Morreu. Morreu. É o Aro Tiff. Tinha uns enderpeel aqui. Ele que fez esse caminho todo. E acabei tirando uma vida dele. Um já foi. Um já foi. Tava com pouca comida. Não tava me defendendo muito bem. Vamos fazer o que? Um já foi, ó. Pelo menos isso. Agora vamos olhar aqui, ó. Será que tem mais alguém pra cá? Ah, tem alguém passando correndo ali. Na verdade, duas pessoas. Um é o Afri. E o outro é quem? Não sei. Só sei que estão brigando. Seria uma boa a gente ir lá. Ou não. Tem aqui outra pessoa. Tem aqui outra pessoa. Aqui, ó. Deixa eu tentar matar. Nossa, minha flecha pegou na lava. E regaçou ele ali, ó. Uh! Matei! Matei! Consegui mais um. Consegui mais um. Mais uma kill. Boa! O cara falou de maneira geral. Eu botei ele no arco, tá ligado? Tem alguém correndo aqui. Hum, é o Steve. Parece que é o João. O João guardou os itens dele, hein. Contou sim. Contou dos dois. Contou dos dois. Contou dos dois. Vamos ver agora onde está o resto, pessoal. Vamos tentar manter assim. Sem gastar muito item. Ficando de boa mesmo, entendeu? Aqui é uma ovelha. Será que tem mais alguém pra cá? Pera, pera, pera. O Portuga matou o João. Então quer dizer que o Portuga está pra cá. Porque o João estava ali. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Sumiram, velho. Sumiram. Sumiram tudo. Eu não faço ideia. De onde que eles estão. Tem mais alguém aqui na cozinha? Alguém na cozinha? Não, na cozinha. Na cozinha também não. Simplesmente, a galera toda sumiu. Eu não sei aonde foram parar. Eu estou procurando geral aqui. E eu não acho ninguém. Eu não sei aonde que o pessoal está. Eu não estou vendo nada, nada. Nenhuma alma viva. Opa! Parece que é o Portuga ali. O Portuga ali está... O que ele está fazendo? Está correndo de alguém. Ou não? Ah, eu não sei se vale a pena ir lá nele. Gastar... Gastar item com o Portuga. Eu acho que não vale a pena, não. Espera que o Afro matou o João. Tem uma enderpeel caindo. Caramba! O que ele está fazendo, velho? O que ele está fazendo? Eu acho que é... Eu acho que é a hora, hein? Toma, 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 toma. Derrubei. Toma! Beleza, consegui pegar o Portuga. Tem um monte de enderpeel. Um cachorro dele aqui, do nada. E eu dei as caras, né? Tem uma maçã do capiroto aqui também. 15? Está de sacanagem que o cara tinha 15 maçã do capiroto. Espera, espera, espera. Nossa, tem enderpeel pra caramba, velho. Como assim? Onde que ele arrumou tudo isso? Acho que ele matou alguém. Não é possível. Tá, eu não posso ficar muito tempo aqui parado. Eu tenho que pegar os itens dele. E sair daqui, ó. Ele tem mais bota. Provavelmente ele matou alguém mesmo. Ele matou alguém que estava muito forte. No caso, acho que é o João, né? Porque o João, ele estava o tempo todo sumido, né? Então, provavelmente, o João deveria estar muito forte. Deveria estar forte pra caramba, ó. 9.5, 9.25. Hum, eu estou pensando. Eu acho que vale mais a pena usar a Difier, hein? A Difier dá muito mais dano. Tá, mas eu não posso ficar aqui embaixo. Eu tenho que subir. Novamente. Eu não sei pra onde que eu vou subir. Mas eu tenho que subir. Vamos lá. Tem que ficar olhando em cima também, né? Porque, ó. Já acabei com o Portuga ali, ó. E ele nem me viu. E isso acontece por quê? Porque o Portuga, ele estava embaixo e eu estava em cima. Então, ficar em cima é uma estratégia boa. Mas também é meio chata, né? Porque você tem que ficar esperando o pessoal dar as caras. Como que eu vou fazer pra subir ali de novo? Eu não sei. Eu não sei. Só sei que o Portuga tá ali. Ele vai voltar pra pegar os itens dele. Ele vai voltar pra pegar os itens dele. E eu vou dar na cara dele. Eu vou dar na cara dele, ó. Ele tá tentando voltar. Ele tá tentando voltar pra pegar os itens dele. Vai dar dó. Vai dar dó. Matei. Matei. Eu preciso encontrar agora o resto. O resto do pessoal. Ah, eu joguei os pão fora. Não foi uma boa ideia. Joguei o pão fora. Vamos tentar. Vou aumentar o meu capacete aqui. É a melhor coisa que eu faço. E o Portuguinho já foi desclassificado. Acabei desclassificando ele. Só preciso saber aqui onde que tá o resto do povo. Porque eu tô aqui com a minha poção rodando, né? Poção rodando não é muito legal, não. Porque querendo ou não, tá gastando tempo à toa, né? Vai fazer o quê, né? Eu não devia ter gastado a poção com o Portuga. Eu acho que eu fui meio burrão nessa parte. Só que ele tem 15 maçã do capiroto, velho. É muita coisa. É muita coisa. Eu vou deixar 8 comigo aqui. E vou guardar no ender chest. Porque, mano, 8 maçã do capiroto é muita coisa. Dá pra brigar, tipo, adoidado. Ele deve ter pegado o João, certeza. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu consegui achar ele de longe, assim, né? Ender peel pra caramba. Vou guardar esse ender peel ali pra não perder. Tem aqui umas armaduras ainda. E tem item de eti ainda sobrando. Acho que eu nem vou precisar usar. Portuga desclassificado. Só falta agora, então, se eu não me engano, Afri, Michael e Dengoso. Aonde está essas pessoas? Aonde essas pessoas estão? É isso que a gente precisa descobrir. Eu tinha que ficar no lugar alto. Eu tinha que ficar no lugar alto. Eu não devia ficar aqui embaixo. Eu tinha que ficar no lugar bem, bem alto. Eu acho que eu vou... Eu vou tirar todos esses ovinhos daqui. E vou tentar ficar lá em cima, no altão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que vai escorrer água? Vai, vai escorrer. O que é que eu vou fazer? Eu vou subir, gente. Vou subir, vou ficar no lugar alto. Vou ficar esperando... As coisas acontecerem. Porque eu não estou vendo ninguém. O pessoal está sumidaço. Está sumidaço, pessoal. Eu estou achando que... Eles estão esperando... Igualzinho eu estou esperando. Estou com 27 kills, mano. Se pá, eu consigo as 30 que eu falei para vocês, hein. Talvez eu consiga as 30 que eu falei para vocês. Será que a gente consegue? Não sei. Eu sei que eu preciso subir aqui logo. Porque está muito alto. E eu não quero ficar no chão, nem subindo aqui. Nem sem visão, né. Porque por enquanto aqui eu estou sem visão. Se alguém está com um enderpeel aqui... Ele consegue subir na água junto comigo e me matar ainda, né. Isso não é legal. Não é nem um pouco legal. Então, subindo aqui, né, Edu. Vamos ficar olhando as coisas de cima. Olha o tanto de baú que tem aqui. Eu já fiquei aqui uma vez. Mas eu queria saber aonde está o pessoal. Aonde esse povo está. Oh! Tem alguém ali, ó. Será que vale a pena a gente estar com enderpeel? Vamos tacar. Vamos tacar. O Alfred está aqui. O Alfred está aqui. O Alfred morreu. Ele se jogou, é isso mesmo? Ele ficou preso na porta e se jogou. Olha que safadinho. Safadinho esse Alfred, hein. Safadinho. Tem uma água aqui. Vou aproveitar e pegar ela. Para a gente subir lá onde está aquele cara subindo de Yeti. Porque eu não sei quem que é. Só sei que a gente precisa ir até ele, né. Quem será aquele cara que está ali, ó. De Yeti. Quem será? Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma zoiada. O Alfred não é. Porque o Alfred morreu. Pode ser o Michael. O Michael foi o que ficou entre os três. Realmente, pode ser ele. Pode ser ele. A gente só precisa saber onde que ele está. Ele estava aqui em cima, ó. Perto dos livros ele estava. Mano, esse negócio dá medo. Sério, gente. Esse negócio dá medo. Não é que dá medo, mas tipo... Dá um friozinho na barriga, sabe? Saber que tem alguém... Que pode estar te olhando. Pode estar te observando. Isso é estranho. Eita. Tem um cara pulando. É o Michael. É o Michael. Só que eu estou sem poção de força. Eu estou sem poção de força. Eu só tenho o maçã do capiroto. Para tentar me salvar. Só o maçã do capiroto. Será que vale a pena ir nele? Será que vale? Ah, mano. Eu não sei. Sério. Eu não sei. Porque sem a poção de força é meio complicado. Eu meio que fico inútil. Eu devia ter pegado no baú, né? Ah, mano. Eu acho que eu vou voltar no baú e vou pegar ele. Sério. Eu vou voltar no meu baú e vou pegar ele. Acho que é a melhor coisa que eu faço. Vamos lá. Não vou perder tempo, não. Não vou perder tempo, não. Vamos pulando aqui. Fazendo parkour aqui pelas portas. Os vídeos de parkour ajudaram, hein? Ajudaram. Porque aqui, mano... As portinhas fininhas é chato, hein? Mas os vídeos de parkour ajudaram. Ó, o Michael tá lá. Eu vou pegar mais uma poção pra mim. Vou pegar mais uma poção porque se eu eliminar o Michael, mano, é meio caminho andado. O Michael... Depois ele não pode ficar com duas idas. O Michael com duas idas depois é problemão. Problemão. Então vamos colocar aqui, ó. Pega uma poção de força pra gente. Deixa eu ver. Duas poções de força. É a melhor coisa que eu faço. Duas poções de força. E vamos tentar enfrentar ele. Ele tá lá pra frente aqui, ó. Eu vi pra onde que ele foi. Eu só preciso encontrar ele antes de ele me encontrar. Então, vamos fazer assim. Tomara que ele não tenha nenhum buraco aqui. Porque... Senão eu vou cair direto no buraco. Deixa eu ver. Deixa eu ver pra cá. Como é uma sussana, hein, Edu? Vamos ter que ter visão aqui, ó. De cima. Tomara que ele me veja. Tomara que ele me veja. Porque eu tô aqui na água e não tô vendo nada. Caramba. Foi. Foi. E agora? Onde que ele tá? Onde ele tá, velho? Sumiu. Sumiu do mapa. Pera, pera, pera. Pera, 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 pera. Pera. Pera, pera. Pera, pera. Pera, pera. Eu vou subir ali agora pra pegar o Afri. Filho da mãe, será que eu peguei ele? Será que eu peguei ele? Não sei se eu peguei ele, velho. Caramba. Onde tá? Esse menino. Ele tava na borda lá, velho. Alguém morreu ali. Deixou um monte de item pra ele e foi lá pegar. Ele tava na borda, na borda, na borda. Eu vou ter que voltar lá. Tomara que ele não me ache. Tomara que ele não ache meu baú, mano. Porque se ele achar, ele vai destruir. Eu acho que eu vou comer aqui uma maçã do capiroto pra pegar ele. Provavelmente ele vai tá aqui. Vou comer. Eu não tô nem vendo ele, mas como eu tenho bastante maçã do capiroto, a gente come. Não, não tá aqui. Não tá aqui. Eu não sei onde ele foi parar. Cadê ele? Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Comi a poção de força. Comi a poção de força. Agora já era, mano. Se eu pegar ele, já era. Se eu pegar ele, já era. Só tem que pegar ele aqui, ó. Toma, 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 toma. Ferrou, ferrou. Ferrou, ferrou. Ferrou, ferrou. Ferrou. Ferrou, ele tá com poção de força também. Cadê ele? Foi! Foi, explodido. Explodido com sucesso. Explodido com sucesso. Só tem que pegar os itens dele aqui porque o meu tá quebrando. O Maiko tá perto, então eu vou ter que ficar, ó, ligeirinho com o Maiko. Porque o Maiko pode vir aqui me pegar. Qualquer momento. Ele tá lá, ó. Ele tá lá. Provavelmente ele vai tentar vir aqui. Certeza que ele vai tentar vir aqui. Mano, onde tem lava? Se tivesse lava aqui, eu queimaria esses itens. Tem lava, tem lava. Eu vou queimar, não vou pegar nada, ó. Nação do Capiroto aqui pra gente. Eu vou ter que pegar esse Maiko, mano. Eu vou ter que pegar o Maiko. Mas pra fazer isso, eu vou ter que destruir todos os itens do Afri. Todos, todos. Tem alguma coisa a mais aqui? Tem um arco ali. Seria bom a gente guardar, mas... Eu acho que não vai valer a pena a gente pegar agora esse arco. Ou vai. Peguei, peguei. Peguei. Só vou queimar esses itens aqui, ó. Queimar esses itens do Afri. E vou guardar. E vou guardar o arco. Melhor coisa que eu faço. Guardar o arco. Ó, vamos lá, vamos lá. Arco guardado. Flechas guardadas. E vamos lá. Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Eu tô aqui com uma poção de força só. Acabou, eu tenho que voltar. Acabou, eu tenho que voltar. Eu quase morri ali pro Afri. Porque o Maçã do Capilota acabou. E ele quase me pegou. Onde tá o Maiko? Eu quero saber só isso. O Maiko sumiu. Nossa, mano. Eu tô suando. Meu nariz tá correndo. Ai, tá ficando tensa. Tô ficando tensa esse negócio, sério. Deixa eu quebrar aqui. Porque o cara... Alguém travou isso aqui pra ninguém passar. Provavelmente foi o Maiko. Só que ele sumiu. Ele simplesmente sumiu. Onde ele tá? Não faço ideia. Afri tem uma vida, o Maiko tem duas. Isso é um problema. Tá ali! É o Afri! É o Afri, gente! É o Afri! Eu vou comer a maçã do capiroto. Vou comer a poção de força. E vou nele. Toma, 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 acaba com o Afri! Acaba, pronto Vidas esgotadas, a Raffer já não tem mais vida Acabei de eliminar mais um Agora só falta Dengoso e Michael Mano Queimei tudo Eu não quero vestir de nada Eu quero brigar, a Raffer tá eliminado Tô sem poção já Tá ficando sem poção, tá acabando tudo Já vou não ter pro Michael Quanto eu tenho aqui? Nossa, tem bastante ainda Mas eu não posso também desavagar Vou ficar só andando com uma De boinha, entendeu? De leves, guarda essa espada aqui também Na verdade eu poderia tentar juntar Essas duas aqui, caso dê Sei lá se dá, não dá, 14 XP Não dá, senão teria uma espada super Mega Blaster Guarda pra cá, guarda pra cá Tem então, só o Michael Só o Michael, o João é o host, só tá eu e o Michael vivo Eu e o Mycola Meu Deus, eu já acabei vendo ele Ele tá abrindo o ovinho, velho Ele não tem o que fazer, ele não tem, se ele tá abrindo o ovinho ele não tem o que fazer Ele não tem o que fazer Então, ó, cubri o maçã do capiroto Poção de força, tá rolando ainda, 20 segundos Vamos fazer assim, ó Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Pegou, pegou Não tá batendo com ele Pum Pum Explodi, explodi Peguei aqui o capiroto dele O Creeper tá aqui Explodiu todos os itens dele Já tá de bom tamanho Agora, Mycola só tem uma vida Se ele me enfrentar aqui, ele perde E aí a gente ganha Eu acho que ele mora lá em cima Então eu vou lá pra cima direto Não precisei nem comer a maçã, a poção de força Já é bom Já é bom, porque daí a gente vai ter mais uma pra brigar com ele E vamos tretar, a gente vai brigar Será que ele tá aqui em algum lugar? Será que ele está desaparecido? Eu não sei Só sei que a gente tem que ir lá atrás dele Vamos subir as escadas Olha, eu preciso fazer uma coisa aqui que eu não gosto muito O que que é isso? Ou ele não me viu Ou ele veio aqui se matar Eu não sei Só sei que Survival Points É nosso Ganhamos Conseguimos aí 31 kills Igual eu queria, lembra? Que eu queria 30 kills Conseguimos 31 Que foi a do Mycola a última E agora Acabou, gente Acabou Eu venci Mais um Survival Point pra nossa lista E mano, eu espero que vocês tenham gostado dessa série Eu espero que vocês tenham acompanhado tudo aí Se vocês gostaram, já sabe Deixa o like pra nós E acabou, mano Levei mais um Survival Point embora Vamos comer maçã agora pra caramba Vamos comer pra caramba Porque agora a gente pode A gente ganhou E a gente trucidou Survival Points É o matador É nóis